Fala galera, começando mais um dia aqui em Anicante Marcelão, mais seco? Graças a Deus Gabriel, tá mais seco, mas ele tá se achando retido Vamos conferir o peso aí, Gabriel Hoje, quarta-feira Olha aí, mais seco também, comendo mais Graças a Deus Quarta-feira, isso aqui tava cheio Quem é o Gabriel? Então tá, vai, compensado Tá, vai prender o braço Deixa eu fazer card Vai pro card Vai pro card Duplo bíceps de frente Peitoral semelhorado Duplo bíceps de costas Tríceps de costas Tríceps de melhorado Abdominais e coxa Joga a perna E sua pose clássica favorita Excelente Fala aí galera, bom dia Quarta-feira Quarta-feira Estamos indo pra mais um dia de treino Uma hora de manhã Vamos treinar peito Fiz atualização pro Eduardo hoje Cinco horas da manhã Ele manteve carbo alto e acrescentou mais um 200 gramas de batata na última refeição E a gente fica curioso, ansioso pra saber o dia de amanhã né E eles sempre dizem que você tem que viver um dia de cada vez Hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo Seu físico é que vai dar as respostas de como a gente vai trabalhar no outro dia aí Fala, quantas refeições está no dia Marcelo? Hoje são oito refeições hoje, todas com carbo Vamos comer pra encher essa carcaça aí né Então a refeição com mais carbo e a com menos carbo É, a refeição com mais carbo é a de 300 gramas de batata e 400 gramas de arroz Aí as outras são todas 200 gramas de arroz ou batata daí Então ele não tá controlando ainda, entendeu? Tô bebendo 6 litros de água e usando de 4, 5 gramas de sal Ele falou que tá bom, não vai mexer, o físico tá respondendo melhor a cada dia Hoje eu acordei 500 gramas mais pesado, 110 quilos e 800 gramas Então ele falou que não há necessidade de mexer se o físico tá respondendo bem Não precisa tentar estratégias arriscadas, o trabalho foi bem feito né É, não, tipo, é seguir o plano sem invenções, com simplicidade e na humildade como tem que ser Não existe esse negócio da mágica, de fazer a mágica A mágica é fazer o que tem que ser feito durante a preparação toda A mágica é a perfeita né É, perfeita né A mágica é essa Até a gente tava conversando hoje de manhã hoje que... Antigamente era delay né, 3, 4 até 5 dias de zero carbo e Deus me livre em encher mais Que dois dias né E pra vocês que estão acompanhando no canal aí do Pacho Desde segunda-feira o meu carbo só vem aumentando né E o evento é nessa semana, então eu acredito que não vai ter carbo baixo a partir de agora Mas é muito difícil, né Pacho? Ah, vai ter mesmo, com certeza, só vai subir agora Só vai subir Valeu galera, acompanha aí que estamos indo pro treino aí Valeu, aquele abraço a todos Vamos começar o treino aqui, treino de peito O Eric, Marcelo e o José, pra treinar com a gente E filmar pro meu canal, no canal do YouTube O José é o dono da academia aqui, nos recebeu muito bem, pediu pra fazer um treino junto com o Marcelo Ele é treinador aqui na Europa, dono da academia E ele tem vários atletas, grandes atletas, principalmente atletas na IFBB Um cara bem conhecido aqui E falou que já acompanhava o meu trabalho e queria fazer um treino junto com a gente E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O famoso burrinho com o cavalinho, só de posicionar ali a panturrilha já arrebenta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Vamos! Vamos! Mais! Vai! Mais um! Mais! Bora! Gui, eu só fiz isso pra ele fazer mais que eu. Bora, filhão. É a tua última. Isso que é um treinador. Você vai competir de novo, vai? Vocês que vão me preparar. Vai! Eu não sei o que é aquele que foi daqueles caras que eu ia gritar. Vai, do menos dois, parou aí, cara! Mais um! Bora, Gabriel! Um! Dois! Bora! É a última! Bora! Vamos! Um! Oito! Nove! Dez! Um! Dois! Bora, Gabriel! Três! Quatro! Respira em cima! Cinco! Bora! Cinco pra ficar igual o pai! Cinco! Um! Um! Vamos! Vaga política, porra! Um! Três! Vamos! Dois! Bora! Vai! Empatamos! Isso aí, filhão! Boa! Estou quase acabando o meu treino aqui com o Gabriel e o Marcelo branco pedalando. Ele acabou o treino e mandou a atualização para o Correia. O que o Correia falou para você fazer? Sentar o rabo e fazer o cardio. Quanto? Ah, quanto aguentar até morrer. O que ele falou do teu vídeo? Ele falou que está muito bom, mas dá para melhorar muito ainda e que o show é só domingo. Você tinha falado antes do treino aqui que ele tinha posto o cargo para você hoje? É, já tirou. Aí ele viu o vídeo, mas ele achou que está ruim? Não, ele achou que está impressionante, mas dá para ficar ainda melhor. Ainda eu até perguntei para ele, puta, está tão ruim assim que se tirou e botou cardio. Daí ele falou, não cara, está muito bom, só que você consegue chegar em uma condição melhor ainda amanhã. Fazendo esses ajustes, né? Pela manhã vocês viram, deixou que no começo desse mesmo vídeo a atualização do Marcelo estava impressionante. Agora à tarde eu não coloquei as imagens dele aqui, mas estava um físico muito impressionante também. Mais do que amanhã. Mas uma coisa que eu também percebi, e o Eduardo constatou pelas fotos, foi que o pump veio durante o treino. Então o Marcelo sentiu os bichos queimando, os bichos explodindo. E quer dizer então que ainda não está na hora do cargo entrar. Então assim, o que eu percebi durante o treino, o Eduardo percebeu vendo o vídeo dele. É isso aí, então vamos derreter aí monstro. É isso aí monstro, bora lá. E aí galera, encerrando mais um vídeo aqui, mais um dia aqui em Alicante. É... Acabamos de sair do mercado. Monstrão, o teu carbamp já está comprado? Não, ainda não. O Gabriel ali a gente comprou a maioria das coisas. É... Ó, sabe ouvir um pouco aqui, você vê? Bora agora, senhor! É... A gente estava vendo os comentários do pessoal no canal. E tem algumas pessoas que moram aqui na Espanha e até orientaram, né? Deram a sugestão de algumas coisas que a gente comentou nos vídeos passados, que está com dificuldade de contrato de lá, de algumas coisas assim. E o Marcelo precisando de uma ajuda, então se tiver alguém da Espanha, alguém que conhece alguém aqui na região de Alicante... O que você precisa? Preciso de um barbeiro para não tapar na barba e subir bonito no palco, né? O Gabriel quer cortar o cabelo. O nosso câmera, entendeu? Todo mundo quer dar um trato, né? Preciso fazer sobrancelhas. Sobrancelhas, o Gabriel vai fazer sobrancelhas. Pô, deixa um comentário aí para ajudar a gente a achar um local aí. Tica uma barbearia aí. Tica uma barbearia. Mas o Marcelo quer uma barbearia de brasileiro. Ele está com medo de explicar... E perder minha barba, pô. E o cara não entender aspa tudo. Tirar tudo, já pensou? Aí perde a força, pô. Eu ia rir muito. É, filha da puta. Você raspa o teu cabelo, tá vendo? Eu vou rir pra caralho. Não vou nem me arriscar. É... Monstro. Então, hoje mudou os planos. Isso é interessante, galera. É... Não tem como a gente seguir uma preparação como se fosse uma receita de bolo. Então, de manhã o Correia avaliou o físico do Marcelo. Pensou numa estratégia. Na metade do dia, o Marcelo atualizou novamente e as coisas mudaram. Já do Gabriel, de manhã eu pensei numa estratégia pra ele, de começar a colocar mais carbo. O Gabriel ficou até meio apreensivo, com medo. Mas, aqui no treino hoje, foi... A gente teve total certeza que já tá na hora dele começar a comer um pouco de carbo. Ele tá bem deputado, tá se arrastando. Então, é sinal que tá chegando a hora. E é isso aí. Amanhã a gente mostra mais pra vocês quem vai tá carbando, quem vai tá passando fome, quem vai tá fazendo cardio, quem vai tá treinando. E vou mostrando tudo pra vocês. Valeu? Valeu, galera.